Em teoria, eu te diria que o Homolocô, sim, pode ser uma Umbanda. Inclusive, aqui na minha cidade, as casas de Homolocô... Agora, cuidado, tá? Cuidado! Homolocô não é uma casa que tem fundamentos cruzados com o culto de nação, como, por exemplo, o Batuque do Rio Grande do Sul ou o Candomblé. Isso não é Homolocô. O Homolocô tem uma origem totalmente distinta das demais práticas, que, inclusive, não é igual ao Candomblé e não é igual ao Batuque do Rio Grande do Sul. Então, o Homolocô tem um fundamento quando se trata da sacralização e também da questão orixá, um culto distinto do Candomblé e do Batuque. Em tese, em teoria, Renato, o Homolocô pode ser, sim, uma Umbanda. As casas de Homolocô que eu conheço, que eu conheço como Homolocô mesmo, de raiz, que não migraram para o Homolocô, que vieram da raiz, elas se denominam Umbanda também. Mas aqui a gente trata como Umbanda traçada, ou Umbanda cruzada. Cruzada, normalmente, o que a gente fala. Mas são casas que têm uma tradição diferenciada. O que aconteceu com o Homolocô? Assim, o que aconteceu com o Candomblé de Caboclo, a minha casa? Em tese, também seria uma outra religião, como o Candomblé, Umbanda, Batuque, Kimbanda, seria uma outra religião de culto afro-ameríndio. O Candomblé de Caboclo, assim como o Homolocô. Em tese, sim. Mas, para não se perder a possibilidade de estar com suas casas abertas, houve essa migração para a Umbanda, afinal, o processo de legitimação de Umbanda veio para isso, para poder deixar as casas trabalharem. Mas aí é meio complicado, porque tu vê, foi necessário aderir a esse processo de emancipação da Umbanda, de Umbanda como religião organizada, mas aí essas mesmas pessoas acabam atacando a Umbanda depois, após isso. Então, para mim, não faz o menor sentido. Eu acho que tem um lugar para todo mundo e não precisa atacar ninguém. Agora, é preciso entender que o próprio Homolocô é entendido de maneira equivocada em muitos locais. Mas tudo bem. Minha opinião, Renato, minha opinião bem franca para ti. O Homolocô pode ser uma Umbanda. Pode ser uma Umbanda. Pode se identificar, caso queira, como uma Umbanda, porque, afinal, se ela não pratica o mal, ela presta a caridade e não cobra pelos trabalhos de atendimento, ela pode se identificar como um Umbanda e que está tudo certo. Fora disso, não pode. Entende? Agora, ela também pode se identificar como um culto independente, porque existe uma liturgia independente daquilo que a gente vê na própria Umbanda. Até porque o Homolocô, assim como o Candomblé de Caboclo, tem momentos que são separados. Na verdade, desculpa, eu vou falar Candomblé de Caboclo segundo a minha raiz. Tem momentos separados. O que é da divindade é da divindade, o que é da entidade é da identidade. São liturgias e momentos separados, inclusive no Homolocô. Então, eles podem se apresentar, se quiserem, como cultos independentes, sim. Mas, por uma questão de associação e também a espiritualidade ali presente, também está presente na Umbanda, elas se apresentam como umbanda. Então, eu acredito que eles podem se apresentar como um culto independente, caso queiram, mas normalmente se apresentam como umbanda por conta disso.